e aí guris e aí gurias tudo bom com vocês hoje estou aqui eu Vinícius para mais um videão do canal hoje um vídeo diferente vocês pediram assim Vinícius mostre alguma coisa da sua região mostre os pontos turísticos então eu estou aqui para isso hoje eu vim visitar um local que tem aqui na cidade de Farroupilha interior da cidade é a Cascata do Salto Ventoso isso mesmo Cascata do Salto Ventoso localizada a 14 km do centro da cidade de Farroupilha é um ponto turístico um lugar muito legal está bem cuidado agora teve uma época aí que ele ficou à vontade a galera entrava jogava lixo e tudo mais mas hoje ele está sendo administrado aí por um pessoal que está deixando ele top para visitação beleza vamos lá vamos dar uma olhada só que daí eu já cheguei aqui ó já olhei uma plaquinha aqui ó proibido jogar lixo e olha lá depois eu vou fazer minha parte vou recolher isso aí já que o porcalhão né veio aqui e jogou um saco de lixo do lado da placa eu vou fazer minha parte vou recolher isso aí vamos lá pessoal aqui eu tô no mirante que tem chegando na essa cascata vou mostrar para vocês como é bonita essa cascata aí e aqui é um mirante ó foi feito um tablado de madeira aqui um deck e lá está ela cascata do salto ventoso muitas pessoas conhecem aqui na região do sul do Rio Grande do Sul no na Serra Gaúcha deixa a cascata do caracol né essa cascata aqui não perde muito para cascata do caracol não olha a beleza disso aqui pessoal olha aí top né top demais sem contar toda toda a natureza aqui ó que envolve aqui o parque né então pessoal vou levar vocês para lá vamos ver se está aberto ali se eu consigo mostrar para vocês do lado de lá da cascata tá bom nossa mas é muito top aí é o morrão aqui para baixo é legal show de bola então pessoal pelo amor de Deus quando vocês forem em qualquer local não precisa ter uma placa dessas mas se vocês forem em qualquer local não deixem lixo nesse local vou recolher aqui ó vou recolher aqui que o porcão fumou aqui ó além de destruir o pulmão dele ainda quer destruir o planeta ainda mas beleza vamos lá então pessoal ó aqui tá administração do parque como eu falei para vocês vou tirar um pouco a máscara que eu tô sozinho aqui como eu falei para vocês ele tá sendo administrado hoje não tem aqui o nome tá o ingresso custa 10 reais fiz questão de pagar ali eles quiseram me dar o desconto aí porque eu vou filmar eu falei que não precisava fiz questão de pagar porque tá sendo muito muito bem administrado como eu falei ó o pessoal tá investindo até uma estrutura fez aqui um uma pontezinha que nós vamos passar depois lá para trás fica a cascata já vou levar vocês lá então pessoal chegando logo na entrada aqui do parque ó temos a entrada temos já as plaquinhas informando ó temos bastante lixeiras tá tudo bem limpo ó como vocês podem ver graminha cortada bem bacana aqui temos a uma uma pontezinha aqui ó uma pontezinha aqui ó que eles botaram para atravessar para outro lado do do riacho vamos lá vamos passar comigo aí balança hein pessoal aí olha lá então lá é a cascata lá fica a cascata e lugar sensacional pessoal aí eu me lembro eu me lembro de vir muito aqui na minha eu lembro de vir muito tomar banho aqui ó quando eu era pequeno vinha bastante com meu pai com a minha tia tia Soli vinha muito aqui ó com meus primos tomar banho comer pastel aqui ó lá ficava os finais de semana inteiro aqui isso que ainda antes não era administrado então era acesso livre né eles só tinham uma copa que vendia bebidas aqui e aí depois acabaram fazendo esse investimento aqui no parque que ficou muito bacana e vamos lá olhar a cascata que é o que mais importa né eu entrava aqui tava ali ó tomando um banho nesse nesse pocinho aí meu pai meu tio fazia um churrasquinho aqui ó tinha uma coisa eu trazia churrasqueirinha né era muito bacana muito top mesmo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Todo o caminho aqui pessoal é calçado para descer até lá na cascata Então é bem tranquilo para caminhar Tem um Belvedere mais ali na frente Legenda Adriana Zanotto Agora é bem final do dia Então dia de semana né Então o parque está vazio praticamente Eu acho que sou só eu ainda que estou por aqui Então eu posso falar um pouquinho sem a máscara para vocês Olha Dispensa de gel em vários pontos É linda ou não é linda? Olha só Top demais galera Top demais Aqui o pessoal pratica a escalada E o rapel O pessoal pratica direto aqui também Em sinais de semana Geralmente eles estão por aqui Praticando o rapel Vou mostrar Está embaixo aqui da cascata Agora para vocês Tchau 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 Aqui no parque Aqui no parque tem algumas outras trilhas também Como essa Que leva Essa aqui por exemplo Leva lá para baixo da cascata Lá onde a cascata cai né Mas aí São trilhas Com um grau de dificuldade Um pouquinho maior Mas se quiser também Dá para fazer essas trilhas aqui no parque Tchau Tchau Então pessoal O vídeo de hoje Um pouquinho diferente Foi isso Espero que vocês tenham gostado De conhecer esse local maravilhoso Eu mostrei um pouco Tem muita trilha ainda para fazer aqui Que não tem tempo de fazer Eu estou apertado com meus horários E também tem que ir para a chácara Tratar meus animais E continuar meu serviço por lá Mas eu indico para vocês Venham conhecer a cascata do solto ventoso O parque em si É muito legal A estrutura está muito bacana Muito bem estruturado Para receber todo tipo de pessoa Quem quiser vir aqui Passar o final de semana Quem quiser tem um restaurante Almoçar Quem quiser vir só Curtir aqui um final de tarde Tomar um chimarrão É muito legal Muito legal mesmo Então Quem vier para a Farroupilha Não esqueça Passe aqui na cascata do salto ventoso Se você não é inscrito ainda E está assistindo esse canal Por causa da apresentação Aqui do parque Inscreva-se aqui Que vai ter mais videozinhos como esse Se você já é inscrito Muito obrigado Deixe seu like aqui Não esqueça de analisar E se você está com o sininho ativado Isso é muito importante Para receber as notificações Deixe o like Deixe o comentário O que você achou desse tipo de vídeo Gostou? Quer ver mais? Quer ver mais pontos turísticos Aqui da região? Quer ver mais Vídeos aleatórios? Então comenta aqui embaixo O que mais Essa foi uma sugestão De um inscrito Eu não vou lembrar Que eu sou péssimo de memória Mas foi um inscrito que falou Visita os pontos turísticos Da tua cidade Da tua região Então Eu quero agradecer Esse inscrito A todos vocês Que são inscritos Mas principalmente Esse inscrito que falou Visita os pontos turísticos Da tua região Porque hoje aqui Eu tive muitas 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 lembranças Boas da minha infância Então muito obrigado Especialmente a você Que indicou Esse tipo de vídeo Valeu Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Fui Tchau Tchau Tchau